De Kenner, os criada VIP vai de Kenner 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi Ciclone, bigode, fina em corrente, Juliette Da mesma cor pra combinar com Kenner Os criada VIP vai de Kenner 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi Ciclone, bigode, fina em corrente, Juliette Mudo, clima na moral, geral, lança o passo Um pra frente, dois pro lado, girando pro meio Meu Deus, como os cria, solta as menina, para Tudo louco no bailão de Kenner Fala, fala É foda 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi Ciclone, bigode, fina em corrente, Juliette 9 em 10 no baile, tão de camisa do Messi Ciclone, bigode, fina em corrente, Juliette No baile da 7 tem o fã No baile da VIP tem o fã Vem zoar no moço, quando toca essa no som do baile Mudo, clima na moral, geral, nosso passo Um pra frente, dois pro lado, girando pro meio Meu Deus, como os cria, solta as menina, para Tudo louco no bailão de Kenner Os criada VIP vai de Kenner No baile da 7 tem o fã No baile da VIP tem o fã No baile da 7 tem o fã No baile da VIP tem o fã Mudo, clima na moral, geral, nosso passo Um pra frente, dois pro lado, girando pro meio Meu Deus, como os cria, solta as menina, para Chora, não te segura, onde sarrada nos cria Joga, bunda, fuma, braba, soltipado, nosso lado, camisa do Messi Ciclone, bigode, fina em corrente, Juliette Da mesma copa combina com Kenner Os criada VIP vai de Kenner Da mesma copa combina com Kenner Vem zoar no mu O moço vai fortalecer lá Você vai ver geral de Kenner Os criada VIP vai de Kenner Vai de Kenner Vai de Kenner Vai de Kenner